Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo. Pra quem não nos conhece, somos o canal Hub Tecnologia e Negócios, trazendo pra vocês mais vídeos. Às vezes o pai aqui grava alguns vídeos sem camisa e como tem escrito que se ofende, eu vou deixar o pescoço pra cima com a cabeça grande, ocupando quase toda a tela. Pessoal, aqui no canal eu gosto de trazer algumas vezes vídeos de promoções, dicas de peças, produtos, serviços com um bom desconto, né? A toa que o nosso canal se chama Hub Tecnologia e Negócios. A gente quer trazer pra vocês negócios que podem ser feitos com a tecnologia e como você economizar dinheiro. Galera, o Kabum, de vez em quando, tem algumas boas promoções, principalmente se você está disposto a pagar à vista, né? Eu gosto de olhar, sempre que eu vejo um produto no Kabum, eu gosto de olhar no Magazine Luiza pra ver se aquele mesmo produto não está um pouco mais barato ou pelo menos com parcelado melhor. Às vezes sim, às vezes não vou fazer hoje aqui, vou falar do produto só no Kabum, mas faça isso. Segue essa dica que o pai está dando, que é batata. Galera, eu estava dando umas apiadas aqui nas promoções deles, geralmente quando eles deixam aquelas promoções logo na capa, é legal vocês verem o que está na lista. Aí, eis que eu acho um Lenovo, um IdeaPad, um i7-1255, 12GB de RAM, mas tem esqueminha nessa RAM e vamos entender. Não pense que isso aqui é placa de vídeo off-board, não é, tá? Essa iris cheia, até é legal, mas não é nada demais. Um SSD de 512. Caras, se você assistir vídeos em canais mais renomados como o Canaltech, tem vídeo que eles falam, basta ter SSD já é uma boa, e ver se tem expansão pra pôr mais um HD. Caras, um SSD de 512 já ajuda muito na tua vida. Se fosse um Tera seria melhor, mas vai por mim, o meu SSD aqui é o de 480 e já resolve minha vida. Caras, ele é muito fino, muito elegante, é naquela cor que parece que é metálico, mas não é. Tem algumas características e a Lenovo é uma das marcas aí que está oferecendo bastante coisa por menos. Mas não se iludam, tela HD, não tem nada de mais, estrutura básica. Quando eu falei pra vocês se aterem na RAM, olha aqui ó, Dos 12 GB, 8 é soldado e 4 é expansível, mas você consegue expandir até 16, dando um total de 24, 16 mais os 8 soldáveis. Vai ser de 512, mas você pode colocar 1 Tera de M2 ou 1 Tera de M2 2280 SSD, tá? 1 Tera de 2242 ou 512 de SSD. Quer dizer, ele só tem slot pra M2, o pequenininho. Então ele não tem slot pra o SSD convencional, tá? No padrão SATA. Infelizmente, quase não sai SATA. Infelizmente, se pudesse colocar um HDzinho SATA ali, tava uma boa. Mas beleza, tem expansão, tá? É até conveniente, bastante fino. O problema é aquecimento, né? Aquela placa de Intel Iris X, nada demais com Windows 11. Galera, HD não é nem Full HD, mas tem bastante configuração boa. Tem USB-C 3.2, tem USB 2.0, tem bastante coisa aqui. Três células, 42 watts. Antigamente, a gente tinha notebooks de 4, 6 até 8 células. Hoje em dia, três células, mas com toda a economia de energia e com as capacidades de processador cada vez melhorando, três células já faz bastante coisa. Galera, é um notebookzinho com um bom custo-benefício, tá oferecendo bastante coisa. Pode ser que em alguns momentos ele apareça com um preço até mais barato, mais razoável, mas com esse preço aqui de 3.600, pelo que tá oferecendo, eu acho que tá oferecendo bastante coisa pra um preço bom. Mas é aquilo, faça suas pesquisas, bom de faro, busca pé, não vai só no Kabum, vai no Magazine Luiza, vê se tem alguma coisa de boa na Pichal ou na Terabyte, geralmente não. Muitas dessas coisas que vão além do gamer, além do entusiasta, é o Kabum que costuma ter. O Kabum tem mais diversidade de produtos, tá? Mas dá uma olhada, vê às vezes no site da própria Lenovo também tem coisa interessante, só que eu achei esse notebook entregando bastante coisa. É claro que nós estamos aí no início de 2024, não é toda loja que tem promoções de início de ano como o Magazine Luiza tem, provavelmente o Kabum não tem, é bom dar uma olhada em outros sites, galera. Mas assim, o que você achou dessa configuração? Eu acho que é uma configuração que tá entregando bastante coisa por um preço razoável, tá? Esquece, hoje em dia você não compra um notebook bom com pelo menos aí 2.800, 3.300, 2.200, 3.500. Esquece, notebook, abaixo de 2.000 você não vai pegar nada bom, notebook entre 2 e 2.800, você vai pegar alguma coisa razoável, começando em intermediário, melhorando um pouquinho. Mesmo esse, não é o fino do fino, mas já tá oferecendo bastante coisa aí, só o fato de ter SSD e 12 GB de RAM, tá bem legal. Infelizmente a tela poderia ser melhor, não é? E caras, por 3.600 eu já mostrei vídeo aqui no canal e lá no Turma de TI, Acer Swift, que tava numa promoção sensacional, caras, que eu não tinha dinheiro na época. Acer Swift, se você quiser saber que vídeo é esse, deixa aí nos comentários. Acer Swift, oferecido muito, até teclado retroiluminado por um preço quase parecido a esse aí. Mas infelizmente eu não tive dinheiro na época. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal, deixa aí nos comentários qual é o teu notebook aí que você tá de olho. Não é uma das minhas prioridades de 2024, mas se aparecerem boas promoções, pode ser que eu pegue. Se inscreva no canal e até a próxima.